Poké de Pikachu funcionando 350 reais Funcionando perfeitamente Tem um PSP aqui, tá todo fudido 600 reais Tá todo cagado 600 pau É um PSP do God of War Só que ele tá com marcas de uso, tá? Ah, e vem o God of War dentro Mano, isso aqui é pra você jogar emulador Polket Retro 750 Ele é no AliExpress 690 E aí tem um Polkid 750 também Esse aqui é um abaixo do Polkid Top Que o novo agora parece com o Switch Lite Polkid também é pra você jogar emulador Esse aqui, se eu não me engano, 64 e Play 2 ele ainda vai E alguns jogos de Dreamcast Então, Polkid 750 Valor dele também é na faixa de 690 no AliExpress Ó, é um GBA, é um mod Ai, filha da Polkid Esse aqui, ele tem duas modificações Tá com modificação de tela e tá com modificação de som Ele tá com som mais alto Beleza? Mil e trezentos Ele tem dois mods De tela e de som E aí tem um outro Tem um outro Esse aqui Só tem modificação de tela Não tem de som Ó, mil e trezentos também Ele vai na caixinha Que tá surrada Porém, ele vai com cabo pra você ligar na televisão Você consegue jogar na televisão É, tem uma plaquinha dentro dele que permite isso Exatamente Também mil e trezentos reais Ou seja, substituição do Game Boy Player Agora tem um controle aqui, ó Da Rory, tá Todos os botões são Tira, somou Só de botão tem quanto aqui, Tira? De botão e alavanca? De botão e alavanca Só aqui tem quem descalde Botão e alavanca Rory, oficial Seiscentos reais Play 1, Play 2, Play 3 Seiscentos reais Roda no PC também VR, primeira versão VR, primeira versão São mil e duzentos Mil e duzentos Mil e duzentos o VR Tem um volante do trezentos e sessenta aqui Que eu preciso testar E ele tá todo sujo Beleza? Tá sujo e tem que testar Na caixa Vem buscar isso ali Tira, esse é pra você, ó Trezentos reais Mano, Play 5 com Sonic no SSD Mano, isso aí é quatro carros Sério? Mano, isso aí é quatro carros 420 420 Ó, controle quadradinho Mano, isso aí não tem lag na hora da competição Controle quadradinho Dynavision Extreme Ó Com arma Trinta jogos Que não deve ter um Trinta jogos Trezentos e setenta Mais barato e melhor É, mas Mano, cara Que se queira o senhor O senhor O senhor